Todo homem em algum momento da vida escutou aquele velho Ah, vamos ser só amigo? Ah não, é melhor a gente dizer ficar só na amizade. Bom, com certeza você ouviu isso em algum momento da sua vida. Ou talvez você tenha ouvido isso recentemente de uma mulher que você deseja ficar. Nesse vídeo eu vou ensinar você a resolver isso num passo a passo. E aquela gata que disse que só quer a sua amizade vai mudar de ideia. E aí irmão, aqui é o Marcel do Santo Papo e do Guerra da Sedução. E todo homem em algum momento da vida ele escutou Ah, vamos apenas ser amigos. Mas por que isso acontece? Como você pode reverter essa situação? Bom, quando você ouve isso, claramente a mulher passa um recado. Eu não sinto atração por você. Eu não sinto química por você. Pra mim, você nem sexo tem. Parece pesado, mas realmente quando uma mulher te considera um amigo pra ela infelizmente você não tem... É, é isso aí mesmo que você está imaginando. E pra reverter essa situação, a sua relação e também você, tem que ter sete elementos. Se você tiver esses sete elementos, com certeza você não vai ficar mais na friendzone. E qual é esse primeiro elemento? O primeiro elemento é reciprocidade. Pra você entender melhor, a sua relação com essa gata é como se fosse uma relação com um banco. Vamos imaginar o seguinte, você tem uma empresa e surgiu uma ideia de expansão e você precisa de dinheiro. Você vai no banco e pede aquele dinheiro. Você pegou esse dinheiro e vai pagar automaticamente as parcelas e os juros. Só que, passando um tempo, você percebe que tem alguma coisa errada. Você não tem mais nenhum dinheiro e você continua pagando parcelas absurdas que nem mesmo cabem no seu bolso. Isso significa que a sua relação com o banco está desbalanceada. Somente um lado está ganhando. E é exatamente isso que acontece quando você está na friendzone. Você tem uma relação desbalanceada. Então, a primeira regra é reciprocidade. E como que você pode fazer isso? Bom, isso nos linka diretamente com um segundo elemento. O que você precisa pra começar a renegociar essa sua relação? Confiança. Simples assim, porque você vai precisar começar a falar não pra essa garota. Porque o que faz com que a maioria dos homens entre na friendzone? A falta de confiança e fazer tudo que a mulher deseja. Não saber dizer não. Consequentemente, isso a longo prazo vai ser mais ou menos assim. Você gosta de uma mulher e você faz tudo pra agradar ela. Só que ela não fica com você. Então, automaticamente, você está dando todos os benefícios de uma relação perfeita. Só que ela não precisa nem mesmo ficar com você. Então, o segundo elemento que você precisa é confiança e começar a dizer não. Eu vou te dar um exemplo. Você tem aquela gata que vocês estudam juntos e você dá carona pra ela todos os dias. E nessa sexta-feira, você vai arrumar um compromisso. É. E antecipadamente, você chega pra essa gata e fala Olha, na sexta-feira você vai ter que dar um jeito de achar outra carona ou outra forma de ir embora dela. Aí, por que? O que aconteceu? Não, não. Eu tenho um compromisso e não vou poder te levar até a sua casa porque senão eu vou me atrasar. Geralmente, essas mulheres são meio mandraquinhas, tá? Principalmente se você deixar ela muito mal acostumada. Provavelmente, ela vai tentar algo assim. Ah, não tem como você pegar e me deixar depois você ir no seu compromisso? O que você vai dizer? Não, não tem. Eu sou do tipo de pessoa que não gosta de deixar os outros esperando. Ha! Interessante isso, né? Você disse não pra ela e já pegou e já linkou com o terceiro elemento que a sua relação precisa ter. Mistério. Nossa, quem que é que você vai sair? Com quem que você marcou esse encontro? Quando você faz isso, você já fez ela gastar energia e ter um padrão de pensamento que ela não costuma ter. Ué, com quem que ele vai sair? Quem é essa pessoa que ele tá colocando como prioridade acima de mim? Consequentemente, nós vamos pro quarto elemento, que é a competição. Quando uma mulher percebe que existem outras mulheres na jogada e estão desfrutando dos benefícios que na cabeça dela eram exclusivos, você vai gerar uma competição. Uma competição saudável. Você vai fazer com que ela comece a competir pelo seu tempo. Competir pela sua atenção. E quando a gente começa a competir por algo, aquilo ganha muito valor. Igual um troféu. Quando você começa a competir num campeonato, você não ficou querendo ganhar aquele troféu de qualquer jeito, você não tá ali pra perder. Você tá pra ganhar. E quem que é o troféu? Você, meu irmão. Agora, o quinto elemento. A escassez. A partir do momento que você tá começando a sair com outras mulheres, deixando a filiade mistério, gerando competição, consequentemente, você vai estar muito menos disponível pra essa mulher. Não é mesmo? Então você vai estar escasso, assim como o ouro. Nós, seres humanos, nós valorizamos tudo que é escasso. Aquilo que tem pouco pra nós tem muito, mas muito valor. Agora, o sexto elemento. Nós vamos falar de um elemento que você já possui. E sabe qual que é? O conhecimento que você tem sobre ela. Vocês são amigos, não são? Então, consequentemente, você sabe todos os pontos fracos dela. Você sabe como utilizar o mistério em alta performance. Você sabe como utilizar a escassez em alta performance. Você sabe como fazer com que ela compita por algo. Afinal, você escutou, ela fala muito dela mesma do que ela sente. E, detalhe, isso acaba. Porque é um grande erro você ficar ouvindo os problemas de uma mulher. Porque é aí que você acaba entrando na zona da amizade. E agora, nós vamos ao último elemento. Atitude. Atitude é o que vai te acompanhar do começo ao fim desse processo. Porque você vai precisar de atitude pra tomar a decisão de renegociar essa relação que tá desbalanceada. Você vai precisar de atitude pra dizer não pra ela. Sempre que você sentir que ela tá abusando de você. Você vai precisar de atitude pra conhecer outras mulheres. E começar a gerar competição. Você vai ter que ter atitude pra dizer não quando ela começar a usar o canto da sereia e tentar te colocar de novo na friendzone quando você utilizar a escassez. Somente com isso que eu te ensinei, você já sabe tudo que você precisa pra sair da friendzone. Mas, existe um detalhe. Eu não te conheço e não conheço a gata. Eu não sei exatamente qual é o preconceito que ela pode ter de você. E isso é um grande desafio pra todos os especialistas da sedução. Como que eles podem resolver um problema, uma situação bastante específica como da friendzone com uma precisão cirúrgica? Bom, durante três anos eu passei estudando todos os perfis de homens que entram na friendzone. E com isso, eu criei o treinamento Guerra da Sedução Destruindo a Friendzone. E isso que eu te ensinei hoje representa menos de 2% do que você vai ver dentro desse treinamento. E qual que é a diferença desse vídeo com o treinamento? Que em cada uma dessas etapas eu vou estar ao seu lado. Na primeira fase do treinamento, você vai conhecer a friendzone. Você vai conhecer a fórmula da friendzone. Você vai saber quais são os elementos que você precisa ter pra ser um homem completo. Quais são os elementos que estão faltando nesse momento pra que você seja esse homem. E como fazer pra você ter esses elementos. Na segunda fase do treinamento, você vai saber exatamente o tipo de homem que você deve ser pra conseguir ficar com essa mulher. Quando você fez aquela pergunta, Nossa, o que eu preciso fazer pra ficar com ela? Todas as respostas estão na segunda fase do treinamento. No terceiro modo do treinamento, é onde o bicho pega. É onde está a jornada de 30 dias de transformação. Sabe quando você viu aquele cara que consegue se dar bem com todas as mulheres e você pergunta pra ele, Meu, qual que é o segredo desse filho da mãe? Nesse módulo, você vai se tornar esse filho da mãe. Porque por 30 dias, você vai treinar para ser esse cara. E na fase final do treinamento, no quarto módulo, você vai estar apto a aplicar tudo o que você aprendeu. E é chegar nessa gata, marcar o encontro e dar o beijo. E ficar com ela. Mas calma que isso não acaba por aí não. Se você adquirir o treinamento Guerra da Sedução Destruindo a Frente Zone hoje, você vai levar mais 6 bônus totalmente grátis e que vão resolver problemas bem específicos que eu tenho certeza que você vai adorar. O primeiro deles é como se tornar um PA. Isso serve pra você que tem o Facebook cheio de mulher, que tem o WhatsApp cheio de mulher, quer ficar com elas e não quer se queimar com nenhumas. Simplesmente mandar na porra toda. Então, esse bônus foi feito pra você. O segundo bônus que eu vou dar pra você é Conquistando Colega de Trabalho. Na sua empresa, tá cheio de gata, mas você não sabe como fazer pra ficar com elas? Bom, meu amigo, esse bônus, ele vai resolver o seu problema. Simples assim. Está afim de uma colega de trabalho, ele vai te dizer exatamente o que você precisa fazer pra ficar com ela. O terceiro bônus, esse uma galera vai adorar. Como conquistar uma colega de sala de aula. Na sua universidade, na sua sala, tem um monte de gata? Cara, não se preocupa. Que nesse treinamento, você vai aprender a como conquistar essa mulher de forma totalmente invisível. De forma que nem seus amigos ou ela perceba. E quando ela se dá conta, ela já vai estar interessada em você e nem vai imaginar que você esteve sempre por trás disso tudo. Quarto bônus, garantindo uma segunda chance. Ficou com aquela gata, foi procurar ela, viu que ela perdeu o interesse e falou que não quer mais ficar com você e que é melhor vocês serem apenas amigos. Bom, meu amigo, esse bônus vai fazer com que ela mude de ideia e perceba que foi um grande erro te rejeitar. Quinto bônus, conquistando amigas antigas. Bom, há vários anos atrás, uma mulher te colocou na friendzone, só que você nunca esqueceu dela. Você ainda quer ficar com ela. Bom, esse bônus vai ajudar você a reaquecer essa sua amiga. Reaparecer na vida dela de forma correta e fazer com que ela te veja como o homem ideal. E pense, putz, ele sempre esteve ali como eu nunca enxerguei. E o último bônus, transformando uma amiga em namorada. Você tem uma melhor amiga que você é apaixonado, já conhece ela super bem e tem certeza que ela seria a namorada perfeita. Bom, já sabe o que esse bônus vai fazer, né? Vai ajudar você a transformar ela em namorada. E nesse vídeo, eu vou dar um desconto pra você de 100 reais nesse treinamento. É isso mesmo, um desconto de 100 reais. E você pode estar adquirindo ele clicando aqui na tela mesmo ou na primeira descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo e se inscrever no canal. E não esquece de compartilhar esse vídeo com o seu brother. É, aquele mesmo que vive entrando na friendzone e que você já está até ficando com dó do menino. Então, bora compartilhar esse vídeo com ele. Vai lá compartilhar esse vídeo com ele que você vai salvar o maior. Beleza? Te vejo então no Guerra da Sedução Destruindo a Friendzone. Até lá. E aí E aí E aí E aí